Aqui do 9 na área, eu sobrevivo na zona de risco Moleque aqui tá morrendo, aqui na quebrada sem incentivo Deixa o menino correr, deixa a criança brincar Quem mata vem capuzado, andando na rua pra te derrubar É preciso andar de colete na selva de pedra pra mim não morrer O tempo aqui não espera, logo escurece, eu não pago pra ver As grades aqui tá lotada, nos cadeia um castelo de aço Eu falo pro mano do crime, moleque sai fora do tráfico Dispensa a groca com a mão, procura viver aqui no dia a dia O filme aqui se repete, é mais um menino da periferia TCM que vem na rima, juntamente com meus irmãos Eu falo pro pai, eu falo pro filho Jesus, é a salvação Não pega a visão da formação, com rap tem pra gritar Escolha o seu caminho, uma chance você terá Do nove aqui tá no ar, passando informação Na voz ativa com os loucos, nós tamo junto aí meu irmão Já vi muito mano morrer, já vi muito sangue jorrar Na calada, na madrugada, demônio de farda que vem pra matar A história ainda continua, relembrando aquele passado Ainda quando o menino lá na Tijuco vivia assustado Por isso aqui eu te digo, por isso aqui eu relato Meu nome é Bruno Araújo, vulgo do nome chamado Donato Então deixando bem claro o meu aliado aqui nas ideias TCM e a minha atriz, função pobre louco, os loucos não gela Aborda seu filho na mesa, ensina pra ele o novo mandamento Antes que venha o inimigo e a corrente é seu filho no beco Diz pra mim quem nunca sonhou, me diz quem não se frustrou Dentro do castelo de aço, vivendo um momento de horror Diz pra mim quem nunca beijou, com as naves rasgando o asfalto E acorda com as goteiras, na telha dos barraco Então deixa os moleque brincar, mostra pra ele que Cristo é a vida Que livra das rolypointer, das quadrilha, nas avenida Dos caminhos sobre o escuro, da busca dos malote Da chama que acende o pavio, explodindo com os cofre Deixa os moleque brincar, sem precisar detonar com os caixa Deixa os moleque viver, se esquivar das peça que raja Nas ruas bernando luz, em Cristo alicerçado Sobrevivente do campo sangrento, longe do castelo de aço Longe do laço, punho de aço, a força que vem lá do alto Na sombra do onipotente, as mãos que me guiam no asfalto Aqui em função pobre louco, o espelho que os cria na área Pra não ver os moleque no asfalto, privado de bala Deixa o moleque correr, deixa o moleque brincar Deixa a criança sorrir, nas ruas da leste sem ter que matar Deixa a bola rolar, nas ruas de terra sem ter que atirar Deixa o moleque sonhar, distante do crime e também da HK Deixa a criança pintar, seu triste castelo ou distante do mar Deixa o moleque correr, deixa o moleque brincar Deixa a criança sorrir, nas ruas da leste sem ter que matar Deixa a bola rolar, nas ruas de terra sem ter que atirar Deixa a moleque sonhar, distante do crime e também da HK Deixa a criança pintar, sou triste castelo ou distante do mar Deixa a criança pintar, sou triste castelo ou distante do mar Uma gema no pulso, copo de bruxo, num asfalto o moleque é o beijado Sonhou com umas griffas e partiu para o crime, explodiu Bradesco no assalto, nota no chão, caco de vidro Sonho postrado na telha macabra, a tranca se abre Mais uma vez, castelo de aço, louca, mora lá no correm querendo viver No campo de guerra passou pra viver E meu sonho por trás da vitrine, no duplex pintar com os drinks De ser velho e duzentas, cabelo trançado, louco defino Sonho ainda esquenta, como esquenta, na brasilite do meu barraco Lego mola por São Paulo e louco, na cena do louco, um tri de entrada Estraba as tracas, segura a rajada, no apetite de informação DCM e a minha três, por São Paulo e louco, na ideia de tron Hoje nas ruas pregando a paz, controle remoto, não domina a massa A mente brindada contra o vapor, a voz da favela contra o opressor Desperta moleque, vai pro estudo, leve as corrente, luxo bem muda Atravessa a porta da vida, vida no crime, nem sempre traz lucro Olho voltado para o criador, na cruz do cavalo pro norte entregou Eduardo Araújo Donato, vulgo, mola da mão do senhor Chão de terra, cerca de madeira, na vigilância cerquei meu barraco Atento quanto inimigo, na escuridão vi no camufrado Raiz forte é que tem luz, pra viver na escuridão DCM a meia três, pobre louco do fundão Pega a visão, chicote, estrala, um mapa de palavra na cara Do nordeste, extremo leste, aqui é o DN soltando as rajada Hey! O sistema está falha e disse eu sei Quantos que foram refém, das twister mil e cem Na corrida, no peão, indo corre do cifrão Desce, cresce, paga no cash, o sistema fornece a escravidão Jão! Os moleque vai crescendo na quebrada Nossa missão, passa a visão, que a vida do que mente de aula te mata Crava no peito de aço que sua vida vai mudar No sol do lado leste, pra todos vai brilhar Crescer e se informar, deixa o menino jogar Deixa os moleque crescer, deixa os meninos estudar Deixa o rap vencer, a todos sem atravessar DCM a meia três, nossa voz que tá no ar Deixa o moleque correr, deixa o moleque brincar Deixa a criança sorrir, nas ruas da leste sem ter que matar Deixa a bola rolar, nas ruas de terra sem ter que atirar Deixa a moleque sonhar, distante do crime e também da HK Deixa a criança pintar, seu triste castelo ou distante do mar Deixa o moleque correr, deixa o moleque brincar Deixa a criança sorrir, nas ruas da leste sem ter que matar Deixa a bola rolar, nas ruas de terra sem ter que atirar Deixa a moleque sonhar, distante do crime e também da HK Deixa a criança pintar, sou triste, castelo distante do mar Deixa a criança pintar, sou triste, castelo distante do mar Deixa a criança pintar, sou triste